Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, tava gravando, caiu. Tava fazendo a folhinha. É 11 centímetros a folhinha, ó. Fiz 7 folhinhas. 7 folhinhas deu só essa malha, né? 11 centímetros. E aqui foi a medida do CD também. Esse tecido de brinho, 11 centímetros e meio o CD dá, mais ou menos, né? 11 centímetros e meio deu. Como eu tinha essa lata aqui feita já, bem pesada, daí eu não sei quantos centímetros foi esse círculo mais malha, então esse tipo deve ter sido na faixa de 25 centímetros. 25 centímetros. Eu vou fazer o miolinho, vou fazer acho que dessa cor aqui mesmo, uma mais cor, de 7 centímetros. Mais algumas folhas pra pôr aqui. Flor. Vai ficar duas camadas pelo menos. Dobra em quatro também a flor, né? Como eu tava com pouco tecido. Ela fez com 7 pétalas, essa aqui eu vou fazer com mais pétalas. Vai ficar com mais pétalas, vai ficar um pouco maior. A gente já pode puxar, é, fazendo a flor, o miolo da florzinha, ó. A pétala da flor já puxando, puxar tudo uma vez e brigou até de arrebentadinho, eu não gosto. Aquela primeira, essa daqui eu fiz com 7, né? Esse aqui tá com 9, ó. Vou fazer com 10 pra ficar maior. Porque não vai ter folha pra todas, pra ficar bem. Daí tinha que ter 10 folhas, pelo menos, eu tenho 7. Eu faço uma assim e já puxo, porque fica puxar tudo uma vez, então, hum, bora. Mas eu vou puxando, já vou deixando, é, já franzindo já as pétalas. É, quando termino, tá tudo franzido já, só remetar. Como o tecido é grosso, não vai mais que isso, puxar mais que isso. Fica um miolo bem grandão mesmo. Olha. Daí é só enfiar aqui por, uma outra pétala por baixo e arrematar, ó. Vou puxar aqui e arrematar no lado de baixo. É brilho, né? Porque fica grosso assim. Se o meu tecido é infininho, dá um miolo mais pequeno. Mas aqui já não puxa mais que isso. Como é grosso, fica... E nove pétalas também. Agora aqui isso arremata bem, hein? Posso dar sempre... Três, nove. Ó, isso aqui. Ó. 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 Vou pegar o brumante pra me pôr no miolinho. Não gosto de peso de porta alta, não tô gostando dessa lata. Acho que eu vou acabar pegando... Eu gosto de cortar sempre com dez, né? Um litro descartado. Ixi, tá dando muito mais. Quer dizer, dez daqui, dá onze. Esse miolo, não sei se eu falei que tinha caído. Sete. Vou colocar o brumante nele. Vou colocar o brumante nele. comumente. Time.